Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, champeão a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Titanic, Titanic O verão já vem chegando, o Araguaia logo ali Escapolha, Araguanã e praia do Muricy Porto, o som maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente, perfumada De biquini bem pequeno e bundinha Deu ruim aí no cartadinho do Titanic Me quebrou os rolamentos aí da ponteira do diferencial Estamos aqui em Leme, nem andemos Saímos de lado naquele outro vídeo que vocês viram atrás Tava passeiro já, o cara acelerando Quase dia já parado, vinte e poucos dias Safadão parado e agora Meu Titanic Deu um problema Mas faz parte Vamos arrumar aí Tavaquinho Leme Vamos arrumar, vou mostrar pra vocês Vamos ver o que que O que que vai dar aí, que sai Deus aí Trabalhar, arrumar e trabalhar O mecânico aí tá tirando Safadão tá aí também Nossa, eu quando troquei indo pra Bahia Ô mecânico É? Com parafuso eu tirando essa polca aí Mas eu tirei É, é, dá A madrugada inteira eu tirei ela Eu mesmo tinha me trocado É, Isai, aí ó Filho aqui, Isai Manhou tudo aí, eu só lamento, ó Até o cubo ainda aqui, ó Até o cubo meu foi pro pau, hein Fazer o que? Vai parte, né Tem que trocar tudo Solamente de dentro Até o cubo aí Ah, fazer o que? É assim, é caminhando Esse modelo não tem o que fazer Não tem que fazer Não tem que fazer Aqui no campo É assim, é isso Não tem que fazer Descobre Ficaba E . 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 Os guris aí, os gêmeos aí do Fuscão aí, Mito, viemos aqui, né? Pegamos o carro, viemos aqui pelos cabas, meu irmão safadão achou mais barato, achou aí. Aí ó, safadão, dá um, vai pagar a leva. Aí tá os gêmeos aí, ó. Exato. Eu tô aqui que eu até pôo comer, ó. Quando o cara não tá andando, qual o horário, o cara gosta, dá uma cochilada. Pô, deixa eu falar um negócio pra vocês. Mas, a respeito do Corujinha, todo mundo tá ligando aí no telefone do Zap aí, coisa e tal, né? Então, Isado, eu não posso, eu não posso assim, ó. Primeiro que eu também não tenho o telefone do Corujinha, não tinha. Isso aí eu fó, né? E primeiro também tem que ver se ele quer, né, cara? Que não é todo mundo que quer, né? Vamos supor que deposita dinheiro isso aqui, né? Vamos supor que nem quando o safadão estourou o motor, né? O safadão não se virou, né? No caso, né? Não tem nada a ver o Safadão, tá louco. Entendeu? Então, daí, vamos supor isso aí que... Eu acho assim, não tem nada a ver o canal, né? Com o negócio, assim, digamos, né? Eu acho, eu por mim, eu acho que o Corujinha não vai querer... ... aqui na rua já. Então, eu acho que o Corujinha nem quer, entendeu? Ajuda e coisa, né? Daí, um ano que eu nem tenho o telefone dele, né? Um ano que eu não tenho o telefone dele, eu acho que também ele não vai querer ajuda. Acho que também não vai querer esse livro lá, né? Parcela o motor e cor é cacete. Ah, é desse jeito que funciona. Nós aí na estrada. O Corujinha do Safadão foi 30 e poucos mil. Entre bomba, entre toda bomba de alta, todas as coisas. Lá, vamos entrar e vamos pagar. É desse modelo, tava ousado. Vamos ver, vamos lá, vamos montar o Titanico pra correr hoje na noite. Que foi aí, deu, né, senhorinha? Tudo de bom. Eu queria mandar um abraço pro Gugumila, lá de Ponta Grossa, tá, Gugumila? Ah, o Safadão também mandou um pra ti, tá, Gugumila? É, o Gugumila lá, mora aqui no coração aí, do colchão. E pro... A escola dele é maior que o Mardal. É, teu óleo é maior do que o Mardal, o Safadão falou. Deixa eu te falar, Gugumila. Um abraço pro Gugumila e um abraço pro Bruno, Coringas Bomba, tá bom? Ô, Gugumila, eu tenho os cozanhos aí, tudo de bom? Vamos lá, do que nós achamos, mas enquanto foi aqui em Pedacicaba, aqui. Tomara que dá certo os meus parafusos lá, né, mano? Não, não vai, não. Já tá tudo, eu já peguei montado, eu tinha comprado até com o cubo lá. É, mas ficou bem montadinho, bonito, hein? Eu já me montei duas vezes aí, mas eu me montei tudo errado, acho que por isso que comia. Eu montava torto, o cara apaulado, de madrugada, de noite, ele... Montei, só pago. Eu vi que tá era mesmo, e vai tirar. Como é que é? É, os retentores é isso aqui já, tudo embutido no meio, né? As travas, tá? Então tá, já. Tá, gente, ó, chegamos agora aí, do... Chegamos agora lá de Pedacicaba, aqui. Estamos aqui, juntamente, o Gustavo, aqui de leme, aqui, ó. Gustavo, aqui de leme, aí, ó. Acabei com o Dona Azul, mostrei com o Dona do Gustavo, agora, aí. Vadanão, iluminado por... Iluminado por Deus. Deixa eu só virar a câmera aqui, o Zadão, caso vocês veem melhor. Aí, ó, Zadão, o Bicudão, ó, do Gustavo, ó. Gustavo, aí, tal do leme. Vai carregar agora, né, Gustavo? Vai agora. Aí, ó, o Gustavo, aí, eu dou valor. Ô, Gustavo, eu vou virar aqui a câmera, por acaso, nós mandar um abraço lá pro teu irmão, lá. Vamos mandar um abraço aí pro irmão do Gustavo. É teu irmão, o eletricista, né, Gustavo? Irmão, o Raul. Ô, Raul, vamos mandar um abraço. Ô, Raul, aí, o Raul, o eletricista. E o Diego, aí. Abraço pro Raul e pro Diego, aí, tá aqui do tal do leme, entrou de São Paulo, aí. Tá bom, Zadão? Com Deus que o Zangue, aí, tudo de bom. Boa, Zadão. Temos aqui, ó, com a câmera, câmera, câmera. Não, não, será que tá filmando? Ah, tá filmando, ali. Só meio burro, mas, né? Tem alguém com a câmera ali, de patrofina, né, câmera? Sim, né? Cabeirinha, a câmera é o primo do Brutus. O Brutus, vocês conhecem. Desculpa, a câmera, pra ganhar a rainha. E aqui, ó, o Bombadinho, ó. O Bombadinho, lá de Pátios de Minas, não é o Bombadinho? Agora eu vou mostrar o carro do Caveirinha, agora, aqui, ó, aí, o Guzadão. Caveirinha, depois vamos lá filmar o do Bombadinho, aí, ó, do Caveirinha, ó. Aí, ó, bichona. Deixa eu filmar por aqui, ó. Daí, dá pra ver lá pro celular ver. Do Caveirinha, lá, de patrocínio. Negócio de LS, bichão, hein? É caveirinha, né, caveirinha? É caveirinha. Podia ficar a plaquinha, lá. Caprichado o caminhão, aí, ó. Ó, caveirinha, deixa uma sapagurizada dentro, aí. Peraí, por favor. É, ó, Zé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, ó, Zé. É. Ai, cara. Parece que eu caí. E aí, a bichona, né, caveirinha, ó. Caveirinha, lá, de patrocínio. Puxador de café. Puxa café também, caveirinha? Café. Pesada pra puxar fé, hein. Vou lá mostrar agora do Bombadinho. Do Bombadinho. Aí, a do Bombadinho, ó. 16, 34. Mulona, que nem eles falam, né? Mulona, mano. Mulona do Bombadinho. Olha, a do Bombadinho também, olha que lindo dentro, ó, Guzada, ó. Aí, a do Bombadinho, ó. Mulona do Seu da Quaralha, hein. Será que anda do Bombadinho, eu boto até o Tacogo, fode de 140 por hora, ó, Guzada? 150, porra. 150, porra. 150, é. Quase uns 50. É, uns doidos, né? Bonita, né, bichona? Bonitona, hein. Carretona na preta, ó. Bonita a carretona, ó. Uns pretinhos, uns pequeninhos. Um abraço pra todo mundo lá. Tá bom? Todo mundo de patrocínio e patrocinino, hein. Tá bom, Guzada? Cuidado, cusã, hein, gente. Tudo de bom. Ó, os caminhões dos guris, hein. Tá vendo o Bombadinho lá atrás. Ó lá o Bombadinho. Bombadinho de Patro de Minas. Maram, caberinha. Maram, caberinha. Música Ó Exato, temos aí montando Compramos todas as peças, essa aqui Ponto de eixo né Safadão É Ponto de eixo Aqui ó, botemos tudo novo aí Botemos cubo Botemos rolamento Até daria pra botar aquele cubo lá Mas daí o Safadão falou que não Não era muito bamba aí Botado aí Apertado por apertado vai fazer o que né Eu sabe o que faz Complicado, mas vai ficar bom aí Compreendeu, vai rodar muito tempo aí Só o Todd Vamos montar e depois vamos Esperar Escurecer Ó quem é que tá agora aqui Quem é que tá aqui Os gêmeoszão tão firme com nós aí Botei fé nos gêmeos Viu, nos gêmeos aí do Fuscão Foram por tudo Fomos lá pra Piracicaba Foram por tudo com nós Os gurizão É, nós sentimos firmeza Os bonetão aqui Os gurias nós sentimos parceria mesmo Os guris São gente boa os gurizão aí Estão com 17 anos ainda Mas logo, logo Fé em Deus Daqui dois anos Eles estão lá Estão Estão se delineando Ó quem é que tá aqui, Guzado O Pepe Ó o Pepe aqui, ó O Pepe lá de São Paulo Satisfação imensa com esse sol Satisfação toda minha com o Pepe O Pepe cai igual um pizinho na vanha, hein Três mil e quinhentos quilos O Pepe botando pra chifar gasolina aí Pro tal do caminhos, né Pepe? Vai quebrar no meio É, vai que vai Ó aqui o Bruninho, ó O Bruninho Ó o Bruninho Aqui, ó O Bruninho, filho dele Mostra os seus cabelos, Bruninho Que o cabelinho gosta tanto Os seus cabelinhos Meu calo vem e tira os cabelinhos igual o teu Mas aí cortou daí agora É, é, é Porque lá dentro, lá dentro da vanha Tá a filha do Pepe lá, cara É lá, o bruninho tá lá dentro Os cabelos de comer um pão de queijo O negócio é, tá com a iguinha cheia Tá lá dentro, né Pepe? Pra dormir Mas lá que vamos De noite nós vamos ir nessa iguária, né Pepe? Vamos esperar escurecer agora aí Arrumar aí Parar em cravinha É Primeirinho tá tendo um ranguinho pra nós, né Frango E tudo certo, né Pepe? Daquele jeito É desse modelo, tá bom, Guzado? Até daqui a pouco Deus com sangue aí, tô de bom Eu tinha me esquecido Que eu tô filmando O Felipe aqui de Leme, né Felipe? Que eu queria Ô Felipe Eu não tinha Dá pra eu mostrar tuas orelhas? Claro Tá, olha aqui as orelhas Olha essa aqui do Felipe, ó Cês tão olhando aqui Mas vocês, olha essa outra aqui Do coitado do Felipe Coitado é um monte de fã, né Mas ele falou que vai Vai melhorar, né Felipe? Vocês, ó Deixa eu Ó Aqui, deixa eu ver se dá pra isso Não, dá pra isso olhar Olha aqui Nossa, dá até medo de pegar na Na bichona Olha aqui, ó Vou botar o dedo Nossa, também tá bem leve As mãos no gaúcho Mas não vai sujar Aqui, ó Sai meu dedo do outro lado Que louco O fogo vai fechar, né Vai fechar Até daqui a 50 É, o fogo logo fecha É o Felipe aqui de Leme Né Felipe? Leme Olha aqui, ó Do Pepe O Pepe botou o bujãozão de ar Pra botar as cornetinhas Né Pepe? É, só lá pra você É É Não tem sofá cama, Pepe? Não Mas dá pra botar Tem um amigo meu Lá das vãs do Portela Das vãzinha do Portela Que tem o... É Tinha que esticar bem ela Tu sabe o que tem que fazer? O cabinho de freio de bicicleta Tu põe que daí Pra tu repicar bem ela Tá ligado? Entendeu? Daí que dá pra... Esse cabinho dá pra dar uma... Aí, ó Ó o boy com o Portela É Acelera, Bibi Não vai, não piotar É É Tá aí, Demar Aqui, ó Obrigada Aqui, ó Mostra aí, Sabadão Nós ganhamos aí Até a Belinha ganhou Aqui no Pepe O Pepe, lá dos negócios de moto Você é de caminhão Ah, é de caminhão? A coleção 26 da Norte é caminhão E 26 da Norte é das motos Tá Mas é tudo junto É isso, tem um jeito aí Obrigado, Pepe De coração, meu É nós, estamos juntos É nóis Vem aqui, Bruninho Vem aqui, Bruninho Vem aqui, Bruninho Ó, ó Bruninho, um rodeio Igual do... Chapéu igual do Carlinhos A rota 262, aí, ó O Bruninho vai se botar pelo Nosso cabelo Aí, ó É É, vai igual do meu galovê O meu galovê tinha os cabelos rompidos Você mandou cortar? Eu mandou cortar Falou, é que ele tava ligado aí Com o pé, de coração É, vai igual do meu galovê Aí, Zardo, aqui, ó Estamos com o Marcelo, aqui, ó Aqui é o Marcelo aqui de Leme Puxador de cana, né, Marcelo? De cana, de cana Treminhão, né? Treminhão, isso aí, cara Ah, como é que eles falam Que é mesmo cana? Esse dia, ó Teve um inscrito que comentou lá Que daí ele também puxava Ele puxava cana Só que eu acho que ele lá Opa Aí o macaco Acho que caiu o macaco Aí, ó Ai, que suco Ô, Marcelo Ele puxava cana Como é que é É pauzinho Como é que se chama mesmo? A palito doce É, palito doce É, palito doce Até a gente ter comentado Eu fiquei de mandar um abraço aí pra galera Puxador de cana Manda pra abraço O Carlinho e o Borboletinho Ô, é o Carlinhos e o Borboletinho É, dois caras Não, não Só o Carlinhos e o Borboletinho Um abraço aqui pra toda a Carlinhos e o Borboletinho Então aqui O Marcelo Trocando um dedo da prosa Com o canchão, né, Marcelo? É, o malucão Sarou a dor de dente Sarou a dor de dente A dor de dente Vira pra acabar É Ó, deixa eu falar aí Um abraço pra todo mundo Que puxa cana Dos canaveiros, né Palitinho doce Palitinho doce É, galera do Palitinho doce Tá bom, Isada Com Deus com o Zange aí, tá Até amanhã Se virando aí Tudo de bom pra todo mundo aí É, minha Já foi O banheta não Isada, aqui é o eletricista Ele é irmão daquele cara Que eu gravei antes Do 16, 18 Aqui do Eleme Ô, eletricista Dá pra botar teu número Pra quem estiver passando Na igreja Tá Nossa Depois a Bahia vai botar O teu número O número do eletricista 24 horas, né, eletricista? 24 horas na corrida Porque hoje em dia A gente não tem mais eletricista 24 horas É difícil A chata é a borracharia 24 horas, é difícil, né Mas assim, vai aparecer O número do eletricista Pra quem quiser Chamar o eletricista Passando aí Agora, que dileme Ele só corre Socorro 24 horas, né Entendeu? Esse, o Corizão Ajeitado, o Corizão Consegue, o Corizão É, o Corizão Dá vontade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau